Música Também de algumas redes sociais, existem muitas e aquilo que eu vos proponho, antes de mais se vocês ainda não tiverem instalado estas aplicações possam instalar, que é a aplicação Pixlr, conhecem? Ou já tem instalado? Sim, é do mesmo grupo, só que a aplicação é diferente, mas é da mesma empresa É Pixlr Express, é o mesmo nome É diferente, não é rede social, é para imagens Pesquisem por Pixlr, vai aparecer Pixlr Express, instalem, é grátis Tem mais de 10 milhões de instalações E instalem também a aplicação Layer Que vamos fazer uma experiência de realidade aumentada com o flyer que vocês receberam no final Vamos fazer essa experiência E essa experiência todos vocês podem fazer É grátis, é simples de fazer, portanto, para verem a reação E começo por perguntar, para além das redes sociais que foram aqui apresentadas Quais aqui acham que são as redes sociais mais importantes? Porque se formos a falar de todas Com facilidade vocês dizem já 20 redes sociais Aqui a questão, como uma das questões que colocaram é Então, mas são todas importantes, eu não consigo gerir eficientemente 20 redes sociais A não ser que tenha uma equipa de várias pessoas competentes em todas elas Então, quais é que são, genericamente, obviamente, genericamente Para a maioria dos negócios, depois depende dos negócios Quais é que acham que são as redes sociais obrigatórias? Facebook, LinkedIn Facebook, LinkedIn YouTube Genericamente Digamos que estas que vocês estão a dizer é que qualquer empresa tem que ter Os mínimos Exato, já disseram estas que tem que ser Qualquer empresa tem que ter LinkedIn, Facebook, YouTube Mais Twitter Também tem que ter Mais Google Plus Concordam ou não? Acham que não? Agora está a crescer, agora nota-se mais Nota-se nos últimos dois meses, talvez E vamos já ver porquê que é obrigatória também Mais alguma, já dissemos cinco Já, cinco, já dá, já dá algum trabalho para gerir Quero acrescentar mais alguma Ficamos por cinco, ok, pronto, assim fica, é fácil contar-se Exatamente, o Instagram e o Pinterest são também muito importantes É verdade, sem dúvida Bem, então Facebook é incontornável Eu não vou necessariamente entrar em pormenores de Facebook Vocês já ouviram falar muito de Facebook Embora se verifique que a maioria das empresas Não usa corretamente o Facebook Não é um tema que está esgotado Pelo contrário Ainda se vê muito mais práticas Mas eu venho aqui hoje falar-vos principalmente Do Google Mais e do YouTube As redes sociais ou social media da Google Mas faço aqui uma breve passagem pelo Facebook Aquilo que eu verifico mais é Os separadores ou não estão bem personalizados Ou não existem separadores personalizados nas páginas E isso é muito importante E aqui a questão é o que é que vamos lá colocar nestes separadores personalizados Podemos colocar muita coisa Podemos colocar uma transmissão em direto Por exemplo, na minha página Facebook tenho um separador para a transmissão em direto dos eventos Posso colocar vouchers de desconto Posso colocar o Instagram O Pinterest O TripAdvisor, neste caso para o turismo O YouTube, automaticamente ele mostra os últimos vídeos do YouTube O meu site, o meu loja online Download, inscrição no newsletter Enfim, tudo o que vocês imaginarem Digital é possível colocar dentro do separador Facebook Ainda se vê que as empresas não tiram muito partido disso A Fungate Aqui alguém costuma utilizar Já utilizou a Fungate Já agora, para que é que serve a Fungate? É uma forma de assegurar que os nossos Primeiro estamos a acrescentar mais valor aos nossos seguidores Depois quando fazem o follow da página Recebem normalmente qualquer coisa em troca Portanto, estamos a contribuir de alguma maneira para eles Para a vida deles e para os nossos seguidores Para o nosso lado Uma forma de obtermos, por causa dessa troca mesmo, um seguidor Aumenta os nossos fãs Exatamente E também até sou possível conseguirmos o e-mail deles Exatamente Esta questão da Fungate É uma questão que Eu muitas vezes pergunto Ainda há Quando é que foi Estamos no IPAM Workshop Marketing Digital Uma audiência enorme Perguntei o que era a Fungate Penso que ninguém soube responder o que era uma Fungate O que na minha opinião é grave Porque a Fungate é uma das formas De aumentar o número de fãs Não é única Portanto, não há uma solução Quer aumentar fãs Há aqui um truque para isso Não, é um conjunto de pequenas coisas Todas juntas Como no Marketing Digital Não há aqui a solução mágica Há um conjunto de boas coisas Trabalhamos bem Temos bons resultados E no Facebook O Fungate é uma delas Não é a principal Mas é uma delas Em que o utilizador para se tornar fã Ou para, aliás Para ver um determinado conteúdo Tem que se tornar fã Por exemplo Não devemos usar isto a torto e direito Devemos usar quando se justifica Por exemplo Eu posso colocar na minha página Que uma Fungate Ou seja Ele entra lá Não é fã Torne-se fã E recebe uma hora de formação grátis É mais do que justo Ele vai se tornar fã Porque quer receber mais formações grátis E porque é uma troca justa E quer receber mais Portanto Tem que ser quando se justifica Numa página de pronto a vestir Sim Se tivermos os direitos de autor Ou por exemplo Um desconto Um voucher de desconto Nas lojas de roupa Funciona muito bem Em que é uma troca justa E aumenta o número de fãs E isto é importante Há aqui um problema Ora Que nativamente O Facebook Não tem forma De personalizarmos os separadores Temos que instalar uma aplicação Muito menos Fungate Temos que instalar uma aplicação Existem gratuitas Existem pagas Mas com gratuitas Conseguem resolver a situação O que acontece é que isto Muitas vezes não se vê E normalmente As pessoas mesmo Que têm páginas Não estão muito informadas Claro que quem trabalha Bem no Facebook Sabe isto Traz para a frente Mas a maioria Se calhar Não sabe isso Depois Muito importante Eu diria que Provavelmente o mais importante De tudo Não só para fazer A base Fazer crescer a base de fãs Mas para manter Uma comunicação saudável Nas redes sociais É a sua dinâmica De comunicação No mural Portanto As publicações Que faz regularmente E a forma de interagir Com os fãs E isto é o que vai exigir Mais tempo Depois de montar Personalizar os separadores Uma boa couve Uma boa imagem É eu ter bons conteúdos Para publicar regularmente E os bons conteúdos Não é eu vender o meu peixe É bons conteúdos É eu publicar Aquilo que interessa aos fãs Que nem sempre é aquilo Que me interessa Portanto Se for conteúdos Por exemplo Tenho uma agência de viagens O que é que me interessa Vender os pacotes de viagens Mas se em vez De eu publicar isso Constantemente Publicar Ideias interessantes Para se visitar Até em Portugal Cidades interessantes Para descobrir Ou outros países Locais interessantes Até pouco conhecidos Se eu começar a publicar isso Vai ser muito viral Porque são coisas Que por natureza São virais A comida Locais Destinos turísticos Etc As pessoas começam a comentar Mesmo que não vão lá Dizem Gostava de vir aqui Se calhar até tomo nota Para uma próxima Para um amigo Isso resulta muito bem Dá algum trabalho De investigação E depois Quando publicar A informação comercial Como nós já influenciamos O algoritmo positivamente Como estava a dizer o Ivo Cada vez O Facebook tem apertado o cerco Se eu conseguir chegar A cada vez mais pessoas Elas interagirem Quando eu colocar A informação comercial Vou buscar a mais pessoas Portanto Esta é a tática Diria que principal Nas redes sociais É a que dá mais trabalho É a mais exigente Fazemos isto de uma forma Original Realmente relevante E todos os dias É um desafio grande Mas reparem É uma forma interessante De chegarem a muita gente Utilizar a imagem e o vídeo Principalmente a imagem Naturalmente Mas também o vídeo Agora Fazermos boas imagens É que também é um desafio Porque eu posso encontrar Uma determinada imagem Mas ela já ter sido utilizada O ideal é ser única Se eu tirei a fotografia Ou então tratá-la De modo a ela tornar Se única E nós seguiremos Fazer uma experiência Para vocês tornarem Uma imagem única Depois tem a possibilidade De vocês poderem fixar No topo a imagem Fica uma semana Ou colocarem toda a largura Na página Podem colocar várias E fica ordenado Cronologicamente Os passatempos Recomendo que utilize A aplicação Easypromos Ou uma similar É certificada por Facebook Embora Easypromos Easypromos Embora agora o Facebook Permite que se possa ter Os passatempos no mural Mas isso é uma técnica Embora o Facebook Agora permita E muitas empresas Sempre fizeram Erradamente Não recomendo Porque isso além de ser É amador Gerir passatempos assim Às vezes não acaba bem Porque gerir passatempos Dessa forma não acaba bem E com a aplicação Muito mais eficiente Ficam com o e-mail Das pessoas Podem-nos obrigar A tornar-se fãs Para participar A gestão é mais eficiente Têm custos obviamente Mas é trabalhar a sério Fazer passatempos no mural É amador E como vocês sabem Depois influenciam Há contas até De outros sítios estranhos A fazer likes E comentários Portanto Não é uma boa prática Depois é muito importante É integrar o website Na maioria dos casos É o centro Da estratégia digital E portanto Estar devidamente integrado E com outras redes sociais Também estar integrado Não é Facebook E acabou Não, isso não chega Uma coisa que é importante também É utilizarem Encurtador de links O Bit.ly é dos melhores Porque permite personalizar Aquilo que está à direita Bit.ly Barra O nome que vocês quiserem Então quando partilham Nas redes sociais O link ser curto Se for um link grande Que ocupa mais de uma linha Devem encurtar Ou há uma outra situação Por exemplo Vocês criam um separador Personalizado fantástico Nesse separador tem Por exemplo O vosso portfólio Com imagens Interessantíssimos Com 3D Etc Só que os separadores Têm um pormenor Eles não aparecem No feed de notícias Vocês quando criam Um separador novo Ninguém sabe Aliás Podem ter lá Separadores XPTO Se forem às estatísticas A maioria da interação Não acontece sequer Nos separadores A não ser que vocês Os estimulem E como é que podem estimular O link para dentro De um separador Quando clica dentro de um separador Em cima Barra de endereços Vai ficar Facebook.com Barra Vasco Marques .net Depois O nome do separador Vai ser App O número enorme O ponto de interrogação Etc Ora Isto é um link Para partilhar Que é muito feio De se partilhar É feio Parece suspeito App Com os números As pessoas Acabam ter receio Em clicar Não é sexy Não vai ter tantos cliques Vocês podem encurtar Com o bit.ly Fica curtinho Desperta curiosidade Que é onde é que vai ter este link E é facilmente memorizável Criei uma série de bit.ly Para vários efeitos Pronto Este é o W4B Live Que são as transmissões em direto Que faço dos eventos Tenho outro para o Hangout Que faço semanalmente Em que eu saio dizer decor Porque criei com uma lógica do nome Que não preciso fazer esforço para decorar E vocês podem fazer o mesmo Portanto Além de ser um link interessante Para partilhar Resulta muito melhor Link curto Pronto Eu escolhi Aleatoriamente uma página de Facebook Calhou esta Portanto tem uma capa Uma cover Por acaso esta capa Fiz com o Pixlr Aquela aplicação Que vos falei Uma imagem miniatura E tem os separadores Portanto Três estão personalizados Um é dos eventos em direto Outro são dos Hangouts em direto E outro é do curso online De marketing digital Portanto ao clicar aqui Entra dentro do site Tem aqui a informação Reparem que não é por acaso Está aqui o site Eu não coloquei o site Também está Mas não está em destaque Não coloquei só Na parte que diz website Se colocarem na parte que diz website Não aparece aqui Coloquei no sobre Naquele texto inicial Coloquei o link Que interessa-me que as pessoas vão ao site Que é onde está a informação toda O site tem mais informação Com a página de Facebook E site Há de ser sempre site Facebook É uma questão de tempo Como todas as redes sociais Portanto Tem aqui um exemplo Agora Então do Pixlr Queria fazer uma experiência convosco É muito simples Primeira coisa É abrir a aplicação Vocês já têm instalada Não é? Podem abrir a vossa aplicação Podem ligar a net Podem ir a uma foto Deste Ao evento Onde quiserem Ou alguém que esteja ao vosso lado Ou podem apontar para aqui Tirar a mim A aplicação E vão Aplicar Os filtros Vocês conseguem fazer isto Em 30 segundos Eu vou abrir também aqui A minha aplicação Há bocado de fixe também Partilhei Podem aplicar os efeitos E depois podem partilhar no Facebook Se quiserem Até com a hashtag Vasco Marketing Digital E assim Com a hashtag Nós conseguimos buscar Todas as fotos Que vocês tiraram Portanto Eu estou a abrir a aplicação Portanto O aspecto é este Pixlr Express O ícone é azul Tem uma lente Portanto Pixlr Express Eu posso tirar uma foto Ou posso ir buscá-la Ou posso fazer uma montagem O Collage Portanto permite-me Com várias imagens Fazer uma espécie Uma página de álbum digital Vou tirar uma foto À plateia Que está muito atenta Quem vir na internet Até pensam Que vocês estão mesmo atentos Vou tirar Vou tirar aqui Não Vou tirar aqui A câmera Que é para tirar As pessoas que estão a vir pela internet Vão aparecer todas aqui Quem está a vir pela internet Vai se sentir invadido agora Com a câmera a apontar Pronto Tenho aqui uma foto Pronto Escolhi esta Isto agora é muito simples Isto é importante Para Não só para o Facebook Mas para outras redes sociais Porque vocês vão ter uma foto E reparem que vocês Podem tirar a foto Podem carregar uma foto Imaginem que encontraram Uma fotografia Da tal ideia Do destino turístico Local para visitar o Porto Em vez de publicar Uma foto Que até já é conhecida Carregam aqui a foto Ou pode ser até o link O URL da foto Que esteja no Google Por exemplo Convém que esteja livre De direitos de autor Aliás agora o Google Tem uma funcionalidade Que permite pesquisar imagens Livres de direitos de autor O que é interessante Quem trabalha comercialmente a sério Convém ter esse cuidado Agora Foi esta semana Portanto Quando vocês pesquisam imagens Agora há uma opção Que é imagens Sobre a licença Creative Commons São similares Livres de direitos de autor Convém ter essa precaução Vocês utilizam essa imagem Carregam-na aqui Se vocês a personalizarem Com alguns filtros Ela vai ser única E vai ter mais Já testei várias vezes Quando eu publico imagens assim Ela tem muito mais interação Portanto agora Vou escolher aqui Por exemplo O filtro Ok Cá está Agora vou escolher aqui Uma moldura Escolhi uma bastante Bastante trabalhada Ok Vou escolher esta Aplico E agora posso escolher Por exemplo Posso escrever até Por cima da fotografia Portanto Tem vários filtros Tem muitos filtros Tipo como o Instagram Mas tem muito mais filtros Tem vários até efeitos De sobreposição E a imagem fica mesmo Muito interessante E depois basta partilhar Vou aqui a opção Save Share Escolhem a qualidade Escolhem a rede social E partilham Também funciona no computador Pixlr.com E num browser qualquer Portanto qualquer Descritivo E partilham Portanto eu recomendo Que vocês possam fazer isso Podem fazer aqui no evento É uma ferramenta Muito muito interessante Quem nos está a ver em direto No Youtube Pode fazer um Pixlr Ao vídeo do Youtube E partilhar Com a hashtag Vasco Martim Digital E depois vou lá ver As fotografias que vocês partilharam Agora Google+, Quem é que utiliza regularmente O Google+, Quem é que utiliza a sério Tipo vai lá e partilha Alguma coisa De duas pessoas Pouca gente O que é que vocês pensam Do Google+, É a rede de Google Ok temos que lá ter perfil É realmente importante É melhor É pior Qual é a vossa É muito importante E agora as imagens são grandes Portanto a imagem é uma coisa Que lhe destaca Não é? Sim E estou mais atento Aquilo que recebo E o Google+, São poucas as pessoas Que não utilizam Ao delay É pouco que recebo Muito bem E permitem GIFs Permitem GIFs É verdade Uma coisa que o Facebook Não permite É mais limpa Mais limpa Mais organizada E tem aquela possibilidade De indexar o marketing De todas as suas estruturas E podemos conseguir encontrar Juntinho Exatamente Além de estar integrado Em todo o universo de Google Mais vantagens Mais alguém utiliza? Aumenta o SEO Aumenta o SEO Os Hangouts Há muitos pontos fortes Que a Google tem Olha Os Hangouts Na minha opinião Reparem que Hangouts Tornou-se uma ferramenta Universal De comunicação por vídeo É melhor Não há melhor Grátis E mesmo paga Não sei se há melhor É realmente Simplesmente fantástica Essa ferramenta Eu comecei a utilizar Tenho aqui um slide Mais à frente Em setembro Eu achei tão fantástico E de repente Muita gente utiliza isso Sim, vou começar a fazer A utilizar Entrevista a pessoas Na área do marketing digital O Ivo até já está agendado Para aberto Também fazermos Ainda ontem fiz uma Sobre vídeo Fiz na semana passada Imaginem Com quem? Não sei se alguém acompanhou Que fiz na semana passada Com o melhor copywriter Exatamente Com o Google Veiga O melhor criativo E copywriter do mundo Que é português Ganhou o prémio em Keynes Claro que eu já o convidei há meses Não foi fácil ele conseguir Mas ele não disse que não Ele disse que sim Andou muito ocupado E finalmente consegui Foi fantástico Aquele hangout Realmente Foi muito bom E reparem que Pessoas aparentemente inacessíveis Conseguimos As pessoas ok Acham interessante E partilham Aliás Normalmente quem é realmente Muito bom profissional Gosta de partilhar O seu conhecimento E portanto Acaba por uma questão De tempo Mostrar-se acessível Já foram feitos muitos hangouts E desde que eu comecei a fazer O feedback tem sido Fantástico Dizem Olha Uma iniciativa interessante Partilha de conhecimento Isto para marketing Pessoal Para networking E até para fins profissionais E empresariais Acaba por aumentar A nossa notoriedade Dá algum trabalho Nós temos essas iniciativas Mas vale a pena Portanto O hangouts É um ponto forte Também já referiram Para SEO Aparecer no Google É muito importante Uma outra coisa Tecnicamente a rede social É muito superior ao Facebook Portanto temos funcionalidades Uma delas Para além do hangout E o hangout permite agora A edição de vídeo em tempo real E o poder melhorar o vídeo Em tempo real Aplique filtros Permite Não sei se já exploraram A parte de edição de imagem Do Google Plus Esse também Também é espetacular Mas tem um editor mesmo De imagem incorporado Que é É espetacular Tem que experimentar Tem muitos filtros Tem a opção para recortar Para tratar a imagem Digamos que é quase um Photoshop online Mas divertido e simples De se trabalhar E quando vocês começarem A utilizar Perguntam de repente Porquê que o Facebook Não tem isto? Isto é obrigatório Porque se a imagem É o ponto focal Todas as redes sociais Já se percebeu isso Pinterest, Instagram, Facebook, Google Mais É tudo imagem Então porquê que não vão ter tratamento De imagem Para elas serem personalizadas E o Google Está, está, está Não, não Está instalado É muito simples Também está integrado Com o Hangouts Ou seja Eu posso tirar fotografia Os Hangouts E tratar também Essas imagens Está brilhante Essa parte Não há nada Sequer parecido com isso O Google Drive Uma outra coisa Os hashtags No Google Mais São muito mais evoluídos Do que no Facebook Para já Coloca hashtags Automáticos Em função do conteúdo Não tem que pensar E depois Eu posso adicionar mais E ao clicar Roda o conteúdo E mostra-me conteúdos relacionados Portanto Podia falar aqui Mais funcionalidades É muito superior tecnicamente Mas se somos realistas O ser superior tecnicamente Não quero dizer nada Onde é que estão Os nossos potenciais clientes Nem que fosse o Mir Que continuasse aqui A mandar Era lá que nós íamos Deitar vender Nem que fosse o Wi-Fi Se fosse lá tudo Embora o Wi-Fi Nunca foi uma rede social Com fins comerciais Como é o Facebook Mas lá está Nós temos que estar Onde estão a maioria das pessoas É isso que interessa E elas estão no Facebook Sejamos realistas Mas está cada vez mais Pessoas no Google Mais E ainda hoje Por acaso Havia um diálogo Do Google Mais Em que As pessoas encaram o Google Mais Como uma rede social E não é necessariamente assim Embora Como rede social Podemos de composicionamento Como rede social Pessoal e profissional Na verdade Devemos encarar Como E até há uma análise Em bolsa Quando eles implementaram O Google Mais Aumentou Ou valorizou na bolsa Não como rede social Mas como uma plataforma Que aglutina Todo o universo da Google Ela liga com o YouTube Ela até liga com o Google A Master Tools Não sei se sabem Que se fossem criar um canal No YouTube agora Automaticamente cria uma página Do Google Mais Em que a capa da página Do Google Mais Fica a página Do YouTube E pode adicionar Administradores À página do Google Mais Que fica a gerir o canal Do YouTube Está tudo interligado O Web Master Tools A publicidade do Google No AdWords Também está integrado A Google Mais O Google Places Que vocês também utilizam O Gmail Está altamente integrado Quando vocês recebem Uma notificação Alguém comenta Alguma coisa no Google Mais No próprio Gmail Se vocês responderem No e-mail Estão a responder No Google Mais Fica logo online O que é fantástico Não tem que clicar E responder Está brilhante esta integração Posso adicionar pessoas Aos círculos No Google Mais Diretamente Só passo a rádio Por cima e adiciono Enfim A integração Pelo universo de Google É fantástica E é assim que devem ver A integração de Google O Google tem que estar Obrigatório É lá que as pessoas pesquisam Seja mobile Seja o computador E continuará a ser Não vai aí no Facebook Que as pessoas pesquisam E portanto É importante Levar o Google mais a sério Este é um exemplo De um perfil Portanto A imagem é enorme Não é os 851x315 Por acaso Deve ser este Que está aqui Não é? É a prova Que tu estás em todo lado Tinhas um penteado diferente Já para descomparar Isso já foi há algum tempo Por acaso Foi evento Google e negócios Na internet No hotel Ali de Inde É No hotel Ali de Inde Estavam 200 pessoas Na altura Por acaso Foi interessante E falamos Na altura Já no Google Mais E portanto A imagem aqui é maior São 2.166 pixels Contra a rede de Facebook Tal como no Youtube A dimensão é a mesma Temos aqui vários Não podemos dizer Que são separadores São separadores Mas não é como no Facebook É diferente Pronto Depois tem a informação Ah aqui um outro pormenor Vocês podem colocar Muito pouco conhecido Podem colocar A bold Aquilo que quando publicam Na atualização testada Em texto Há partes de texto Que vocês podem colocar a bold No Facebook não dá É texto puro sempre Aqui há partes Que se podem colocar a bold Basta colocar Como? Rich text Não Portanto Tem que colocar um asterisco A palavra entre asteriscos E ela fica a bold O que dá em rich text É E que é brilhante É no nosso texto Que colocamos Eu posso Estão ver aqui Está aqui um link Eu posso colocar links Na minha informação No meu sobre Links ligado ao texto Não é um site Portanto Posso escrever Falar dos projetos E cada projeto Tem uma ligação Portanto E uma formatação básica No sobre Que eu acho que isto é muito importante Não é? No Facebook Não tem também E vão verificar Que há algumas outras coisas Que são muito mais interessantes Portanto Vale a pena investir No vosso tempo Que é esta a questão Que vocês querem saber Vale muito a pena Aliás Eu já utilizo há algum tempo O Google Authorship Que deve estar Está no slide já a seguir Mas também vos trouxe este exemplo Das imagens animadas Isto é um GIF Também escolhi um personagem Ou a casa no Google Apareceu-me este Livro de direitos de autores Para estar ali a fazer um gesto Há mecânico Foi no evento É um GIF A vossa pergunta Então como é que fazemos GIFs? O Google+, comete GIFs E é muito interessante Se forem lá aos conteúdos Os hot É quase tudo GIFs Os GIFs não é novo Eles estão a ressuscitar agora Os GIFs existem Já há muitos anos Aliás Uma das coisas Que assassinava A qualidade dos sites Era os GIFs Assaltar Era terrível Agora Mas os GIFs estão Estão num outro patamar Especialmente com os cinemagraphs Que são aquelas fotografias Que estão estáticas Que tem uma zona Que está em movimento Não sei se já repararam nisso Isso é arte autêntica É fantástico Esses é que são muito interessantes De se fazer Depois O interessante é fazer os vossos GIFs E experimentamos Olha Vamos começar a fazer um GIF De cada evento O que é que fizemos? Foi um vídeo Baseado num vídeo Podem fazer várias fotos Tira-se várias fotos Com a máquina fotográfica Vão a Photoshop Ou qualquer outro programa Até um programa básico De edição de imagem Transforma várias imagens Num GIF animado E depois podem colocar em loop Ou não Este ficou em loop Fica interessante na rede social E até não está muito desfazado O fim e o início Aqui foi um vídeo Portanto peguei no vídeo Foi um editor de imagem Um editor de vídeo Disse quantos frames Que ir por segundos Que ir por 5 Coloquei 400 pixels de largura Porquê? Para no site não ficar muito pesado O GIF E ficou também irrazoável Pus loop Publiquei Ficou interessante Coloquei no Google+, Depois no Google+, Depois no Google+, Dá para colocar texto Por cima da imagem Do GIF animado Fica o texto E fica o GIF animado Isto funciona O GIF animado funciona onde? Nas apresentações PowerPoint Em websites Qualquer um No Google+, No Tumblr também E mais algumas redes sociais É interessante Porque eu publiquei Esta imagem no Google+, Tenho mais informação Que uma imagem Um frame E vai-me despertar Mais interesse Um evento está ali a explicar Deixa-me ver o que é que ele está a explicar Clica no link Que tem lá o vídeo completo Portanto é uma forma de comunicação Muito interessante E faz lembrar-me o Vine Que também é um pequeno vídeo Que está ali em loop Portanto é uma técnica Que podem explorar para o website E para o Google+, Portanto é interessante E podem fazer os GIFs Através de vídeos Através de fotos E com qualquer programa de edição de imagem No Google+, Mas realmente O muito importante é Vocês querem aparecer no Google Em primeiro lugar Toda a gente quer A pagar Grátis De todas as maneiras possíveis Neste caso Olha, estou em primeiro lugar A pagar E em primeiro lugar No grátis Pesquisa por curso Alain Martins Digital E isto chama-se O Google Authorship O Google Authorship Está integrado com o Google+, Este é um dos outros pontos Que torna obrigatório Utilizar o Google+, Porque faz com que Quando vocês aparecem no Google Apareça com uma imagem E aparecem poucos Têm estado atentos A esta questão da imagem? Sim Aparecem poucos Até podemos fazer aqui um teste E tudo configurado Ou seja, tem que configurar No perfil e no site Não é muito complicado No perfil do Google+, Exatamente Exatamente Têm, têm, têm Digam o nome de uma coisa Queiram pesquisar Como? Coworking Porto Coworking Porto Vamos ver Para vermos Quantos Authorship Temos na primeira página Temos um Estão a ver? Por acaso conhece Estes trabalham bem Na parte digital Temos um E normalmente assim Tem um, dois Não têm muitos Ora, destes resultados todos Onde é que vocês vão clicar? Ou no primeiro Ou no segundo Ou então Fazem um scroll É o que tem a foto Porquê que vão clicar No que tem a foto? Já agora digam É o único Vocês pensam Pensam assim E pensam assim Se ele tem foto Sabe mais que os outros Que os outros não têm, não é? À partida Escreveu Alguma coisa em condições É uma abdução inconsciente Que fazem E depois Pensam E depois não é só isso Depois há a reação inconsciente Que é Tudo o que tem foto Tem mais cliques Porque é que um texto Não é porque tem uma fotografia Porque é como uma notícia No jornal Tem uma foto Não tem mais cliques Mas tem mais visualizações Portanto tem mais cliques E também inspira confiança Que alguém que dá a cara Por aquilo que escreve Inspira mais confiança Portanto são um conjunto de fatores Vamos experimentar outro tema Portanto eu vou pôr Vou pôr outra vez Vou pôr por exemplo Curso Online Marketing Digital Pronto Vamos ver quantos aparecem Aparece este indivíduo Que vocês devem conhecer Também só aparece um Estão a ver Reparem Temos Temos flag Mas reparem Temos flag Temos IPAM Temos IS7 Temos Uma série de Temos edit Temos uma série de instituições Que não estão a utilizar isso As pessoas de referência E portanto quando alguém vê isto Então assim E se alguém clicar Se alguém conhecer a pessoa Melhor ainda Já nem coloca essa hipótese Que é Olha conheço este falano Vai clicar Então é que vai clicar Mas já nem coloca essa hipótese Portanto Isto inspira muito mais Aliás Exatamente Vê esta fotografia Pense Aparece uma pessoa Credível Clica E a pessoa deu a cara E há um outro pormenor No Webmaster Tools Ele diz qual foi o impacto Desde o momento que implementam Qual foi o incremento de visitas Devido a esta funcionalidade Visitas ao site Ao site No meu caso Devido a isto Eu tive mais 3 mil visitas por mês Só por causa do authorship Reparem E o meu site Que é um Está a mim na exita Uma coisa pequena Não é aquele site Que tem 10 mil visitas por dia Portanto é um site Relativamente pequeno E tive um impacto Só através daqui Portanto agora Imaginem num site Com tráfego sério Qual é o impacto Que tem Isto custa-vos zero E não dá assim Tanto trabalho Fazer uma vez Está feito E vemos muito pouco Portanto se vocês fizerem O meu livro está a dizer Aproveitam Vão já à frente Ganham relevância Autorship Autorship Autor de autor A ver se tínhamos aqui Um quadro Mas é fácil Autorship Autor Autor E depois Chip S-H-I-P Despeis no Google Google Autors Aliás Autorship Aliás Eu até vos faço melhor Dou-vos a página Oficial Portanto Google Autorship Estão a ver E clicam aqui A questão da pronúncia Estavam a atrair um bocadinho Sim, sim A minha pronúncia Não é a melhor É verdade Mas é verdade Mas é verdade Portanto Vão ter aqui O Autorship E ele explica os vários Modos de fazer isto Há várias formas de se fazer Há vários métodos Por e-mail Do domínio da empresa Há vários métodos de se fazer E aqui explica E depois é uma questão de ver Mas resumidamente Eu vou vos dizer Qual é aquele Que eu costumo fazer E que resulto muito bem Que é Se vocês forem Portanto Carregarem aqui E editar Isto funciona como perfis Não como páginas Aliás, desculpem A página também permite Fazer Autorship Ao site geral A página do Google+, Isto pode ser um bocado Confuso agora Porque liga o Google+, O YouTube E a página faz uma coisa E o perfil ou outra Porque estamos a habituar A uma plataforma nova Mas A imagem pode ser qualquer Imagem de viajar do queira Se for de uma empresa Do perfil Sim, mas reparem O perfil só podem ser pessoas Mais uma vez No Google+, A página é que pode ser O que quisermos Do negócio A página pode estar associada Ao site genericamente Isto é Isto é perfil É Perfil Google+, Perfil Google+, Para Autorship A página também tem função Autorship Mas não funciona Deste modo Que é Eu tenho resultados De links únicos E aí está uma pessoa Associada ao conteúdo Daquela página Uma página fica associada Ao site geral Mas normalmente Os resultados não é o site geral É os links únicos Portanto Implementamos os dois O mais importante É o perfil Portanto Vocês estão a pensar Ok, então tem que haver Alguém que dê cara pela empresa Sim, então temos que definir alguém Faz algum sentido No limite nem que seja O diretor da empresa Assuma a cara Ou então um funcionário Para passar pelos conteúdos Até porque a empresa São pessoas E fala-lhe alguém Sim, sim, sim Portanto Ou alguém do marketing Comunicação Ou no limite O diretor da empresa E assume isso O que é que tem que fazer Vão ao editar E aparecem várias opções A última opção diz links E em links tem uma sua opção Que diz contribuições E aí vocês vão colocar Os sites que vocês contribuem O site O vosso blog da empresa Também dá com slide share Fiz já há pouco tempo O vosso perfil do slide share Começam a aparecer os resultados De slide share Com a vossa fotografia E o de mim O site de curso online Também dá Aliás, qualquer site Incluindo social media Vocês colocam lá O link direto Do site de social media Ou do vosso blog E depois tem que fazer O cruzamento Que é Se for no slide share Tem que ir ao slide share E colocar o link Do Google Plus E o que interessa É que na página de destino Tenha o link Do Google Plus Do vosso perfil Direto E ele então vê Que no perfil No destino Tem o vosso site Que no vosso perfil Google+, tem um link Faz a ligação cruzada É uma validação E dá Agora Se pensarem Bem, mas então E se eu escrever todos os dias Para um site Artigos Tem que estar a colocar Sempre o perfil Do Google+, E não fica bem Esteticamente Quando vocês não controlam O site Colocam lá o link Que está feito Ou por exemplo Alguém convida-vos Para escrever para um blog Não vão dizer Olha, ativa aí agora No site do Google O Autorship O Google+, Agora metemos em trabalho Não, colocam no fim do artigo Visitam o meu perfil No Google+, Até pode ser Com o link por baixo E já funciona Mas quem tem Um Wordpress Ou um Zoom Ou outra plataforma Há plugins Que instalam grátis Do Google Autorship No Wordpress E automaticamente Sempre que escrevemos no site Ele fica com o Autorship Validado Está feito É mais rápido Portanto Este limite É uma validação cruzada Entre o site E o perfil E depois começam Aparecendo os resultados Eu comecei a fazer isto Em vários sites Não só numas Mas em vários sites Que tenho Portanto Começamos a usufruir De muito trafo É uma técnica interessante Esta A par daquelas Que falamos É daquelas Só por isto Vale a pena Ah e depois Há um outro pormenor Também estávamos Já um bocadinho A comentar Antes fui para aqui Comecei a pesquisar Do Betatalk De hoje E apareceu muitos resultados No Google+, O que eu partilhei E que pessoas Que estão no meu ciclo Partilharam Aparecia logo Na primeira página Tudo Portanto O que partilham No Google+, Também é muito importante Tenho feito Alguma experiência Os posts Têm um poder enorme Exatamente 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 Até podemos Estar aqui Aqui não sei Se vai resultar Porque estamos Fizemos logo A aula da conta Google Não é? Exatamente Que agora está integrado Com o Google+, Exatamente Eu sei sempre que está visto Metatalk Redes sociais Até que ponto Este crescimento De utilização Do Google+, Porque nota-se Que é Que foi desde Que se começou A notar Que há Uma ponderação Diferente Tanto a nível De CEO Que a nível De perfil De motor de busca Que se começou A utilizar mais Ah sim sim Também é verdade Começaram a perceber Que influencia Sim 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 É verdade Quem for Minimamente inteligente Vai para o Google+, Pelo menos por isso E portanto Por isso Também pode ser por isso E também se calhar É um conjunto de fatores Não é? De repente o Facebook Não evolui muito Se calhar querem uma coisa Com outras funcionalidades Diferentes O Facebook Entre aspas Não o Facebook Mas como o crescimento Tem sido Por uma questão profissional De partilha de conhecimento De certa forma De valorizar O LinkedIn Eu acho que não Não a nível Do currículo Pois Mas na parte De partilha De conteúdo profissional Eu penso que não Porque são redes sociais Diferentes Enquanto que o Google+, Também tem uma componente Profissional Vê-se que há mais De uma componente profissional Doc Lúdica O LinkedIn Põe um lugar Muito único Não há Sim, muito específico Por exemplo É o estándar Dos links Do currículo Acho que não Acho que não vai Acho que é um lugar Diferente Que o Google+, Está a ocupar Acho que nem é um lugar Do Facebook Nem é um lugar Do LinkedIn Acho que é um Posicionamento diferente E ainda bem Acho que ainda bem Olha, eu pesquisei agora Aproveita tal Que redes sociais no Porto Não aparece no Google+, Porque nós não estamos Com o login feito No Google Ali Mas aconteceu aqui Uma coisa interessante O segundo resultado É a nossa Transmissão em Direto Aparece Sentamos não é Porque está a transmitir Em Direto O segundo resultado Sem relevância social Portanto o segundo resultado O evento do Facebook Também é importante Até vou clicar em vocês Vão ver aqui A transmissão em Direto Está desfazada Mas bem Estão a ver aqui Acho que nem é um lugar Do Facebook Nem é um lugar Do LinkedIn Estão a ver A transmissão em Direto Está aqui A declarar E as pessoas Estão aqui todas A comentar Estão 31 pessoas A ver agora em Direto Mas aconteceu aqui Uma coisa interessante Nota-se que eu estou Constipado Realmente Está no canal Está no canal Portanto Quem entrar no meu canal Vê logo a transmissão Em Direto Portanto está no canal E no link que partilhei Também nas redes sociais O link direto Portanto para ver Isto tudo influencia no Google O Youtube também influencia Aliás A seguir vou-vos falar do Youtube Se pesquisarmos aqui por Marketing Digital Deixem-me ver assim Se aparece alguma coisa Pois Martin Digital Aparece um vídeo no Google Isto acontece com muita frequência Por isso é que Para além do Google Mais venho-vos falar do Youtube Que é muito importante Por tudo e mais alguma coisa Mas também por isto Porque aparece na primeira página Do Google Isso é muito importante E com muita frequência Eu pesquiso e vejo vídeos meus Na primeira página E muitas pessoas me dizem Que me descobriram Através de um vídeo No Google Provavelmente Portanto o vídeo É muito importante É uma ferramenta Muito importante Agora há aqui uma questão Realmente há algum trabalho O vídeo Mas é inevitável Tem que ir por esse caminho Portanto Já vimos que o Google Mais É uma área Que temos que trabalhar Portanto Estas vantagens Nós já as referimos Aumenta a relevância Em relação ao número O número oficial Será de cerca de 300 milhões De utilizadores Que utilizam o Google Plus A sério E 540 milhões Que utilizam por arrasto Ou seja Entre comentários do Youtube E outras funcionalidades Que estão integradas Portanto já é um número Um número que já não é brincadeira Portanto já é um número Bastante sólido Está a crescer bastante Vai continuar a crescer E portanto Na minha opinião Eu penso que ninguém é capaz De dizer qual é a rede social Que vai estar a vingar Daqui pelo ano Ou até em menos tempo Porque reparem Olha vejam o Pinterest Que surgiu rapidamente Foi a rede social Que mais cresceu Ocupou um lugar Rapidamente O Instagram Aliás O Snapchat Que de repente Está Cresceu muito Pode até reparem Daqui para um mês Alguém criar uma rede social Enfim Integrada Com o Google Maps 3D Tipo por exemplo A rede social Que havia há muitos anos Com o mundo virtual Como é que era? Que acabou por morrer? Não Second Life Exatamente O Second Life Reparem Era interessante o conceito Não é uma rede social Não é uma rede social Mas reparem Agora imaginem Alguém reinventar isso Mas de uma forma muito simples Integrada com a rede social Portanto Se calhar ainda está muito Por criar nas redes sociais E de repente pode vir uma Que pode colocar Um canto destas todas Portanto Isto é mais importante O que interessa é Hoje Quais são as redes sociais Que são a ser utilizadas importantes São estas Ok Nestas vamos trabalhar Amanhã Vemos quais são E estamos a estar preparados Para rapidamente nos adaptar Não é? Como dizia o Charles Darwin Não é? Daqueles que se adaptam mais rapidamente São esses Em momentos que Especialmente Em momentos que o digital É muito efervescente Em momentos que o digital É muito efervescente Para há 5 anos atrás Era um mundo diferente Não acompanhar as redes sociais O marketing digital Hoje praticamente morreram Essas empresas Não são conhecidas Quem soube Teve capacidade para apostar Teve E quem está Tem que tomar cuidado Porque rapidamente Se não continuar a trabalhar Ah exatamente Ah e depois é o desafio Que é cometer erros É Portanto Tanto se cresce rapidamente De dia para a noite O negócio Pode ser um negócio Fantástico Como rapidamente Uma grande empresa Pode implodir O mais engraçado É ver como é que Uma grande marca Quando falamos Uma grande marca Vamos a falar de uma Pepsi Uma Coca-Cola Não interessa Têm de certa forma Filiais diferentes Com autonomias Pois E como é que uma filial Que deve ser nas casas sueca Com um simples posto Conseguiu Estragar Estragar a filial portuguesa A marca toda E não é só a portuguesa A marca toda Pois O Ronaldo é É ao mundo São 70 milhões de fans E depois nós questionamos Como é que é possível Comiterem um erro deste Não é possível Isto é um erro Abaixo de básico Não é Não se compreende Fora aqueles erros Que a gente Vamos experimentar A ver se resulta Como o caso da Somol Uma coisa até questionável Se resulta ou não A abordagem deles Ou outros casos Em que pensamos Até a nossa intenção é boa Achamos que estamos a fazer bem Mas não corre bem E isso vai acontecer A toda a gente Uma questão de tempo É um processo de aprendizagem Nós já temos de ter capacidade Eu acho que o mais importante É como todas as empresas Não têm o serviço 100% de satisfação Há clientes que não ficaram satisfeitos Mas enquanto eles reclamarem É bom sinal Não se afastaram Exatamente Estamos lá à consultoria de Borla A dizer Eu estou chateado Não gosto disto Ok Então vamos corrigir Temos de ter capacidade É de saber lidar com o cliente Com isso Se tivermos que apesar para isso Reconquistamos Se calhar para sempre O cliente Insatisfeito Eu já passei por várias situações Vocês também já passaram Porque estou chateado Reclamam Mas conseguem lidar convosco Com a habilidade certa Este é que é o desafio E nas redes sociais Isto também Também já vimos casos Em que conseguem lidar convosco Da forma certa E toda a gente E toda a gente Por exemplo Olha Uma marca de roupa desportiva Muito conhecida Teve uma crítica Que foram lá à página E fez uma crítica Completamente gratuita A dizer que os serviços Não prestavam para nada E responderam Mas então Qual é o produto em específico Que eu não gostou Até é uma pergunta Que nem merece resposta Mas eles responderam Queriam saber o que era E a pessoa por acaso Não respondeu Mas podiam continuar ali A falar aquela conversa De surdos quase Mas quem entra na página Vê bem Se uma reclamação Estérela lhes dão atenção Imaginem uma reclamação Fundamentada Portanto E se fosse uma reclamação Fundamentada É algo Olha Pedimos imensa desculpa Vamos Dê-nos o seu contacto Vamos tratar via mensagem pessoal Vamos resolver a situação Vejo Se há um problema Alguém resolve É isto que eu quero saber Problemas É isto que as pessoas querem saber Há um problema Alguém resolve o problema O problema aqui em Portugal Eu acho que também Leva-nos a não termos Outro tipo de catamar Como acontece Se calhar nos Estados Unidos É o problema Da comparação Nós aqui não podemos Ter uma publicidade comparativa Não podemos ter Por exemplo Nós a nível de redes sociais Nos Estados Unidos Vemos coisas fantásticas Não sei se tu viste Recentemente Uma polémica que houve Que entre um cliente Portanto Que vai ao site Ou vai ao Twitter Da AT&T Posta um tweet qualquer E a seguir A Verizon responde E a seguir Vem o mesmo CEO Da AT&T Responderá Se queres Pertencer a uma Rede Vanguarda Vem para nós Desafio o CEO Da Verizon A vir cá Fazer um pose Portanto Há coisas Que aqui em Portugal Ainda não podemos Olha Estás-me a fazer Uma coisa fantástica Do Gui Kawasaki Do livro Do Enchantment Do Enchantment E outros livros Ele também lançou Um livro do Google+, E agora o mais recentemente Sobre o Ape Para sermos escritores Eu sou um fã dele Como vocês também devem ser Ele acho brilhante Já agora a propósito Aqui há tempos Uma entrevista Perguntar-lhe Quanto tempo é que ele Decava às redes sociais Ele Que tem pessoas Que trabalham para ele Ele dedica 4 a 5 horas Por dia às redes sociais Portanto vejam E ele de certeza Que é super ocupado E portanto Não brinca Ele é que trata Trata as redes sociais dele Naturalmente O Gui Kawasaki Também foi a questão De dizer depressa Também não tinha Apenhar aqui E portanto Ele dedica muito tempo Mas ele Num vídeo Há tempos Vi um bocadinho Do vídeo dele No Youtube Em que ele conta Uma coisa no Youtube Que é no Twitter Ele Portanto Estava Estava numa 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 Uma companhia aérea E portanto E tweetou alguma coisa E recebeu uma resposta Portanto Estava em viagem Não é No ar 10 mil metros de altura E tweetou alguma coisa E recebeu uma resposta Portanto Quem acompanha as redes sociais Em direto Para ele Ele ficou todo satisfeito Em pleno voo Alguém A dar suporte Em Twitter Ele assim Vou fazer uma experiência Vou pedir O jantar Por Twitter Então pediu Olha quero jantar Isto não sei quantos E responder Então porquê que não pede Diretamente à hospedeira Portanto Foram simpáticos Na mesma com eles Portanto Não iam dizer à hospedeira Para enviar Porque não fazia sentido Não ao procedimento habitual Mas brincaram com ele Portanto a relação com o cliente E ele viu que funciona Portanto quando alguém Diz alguma coisa por Twitter Está lá alguém A tomar conta daquilo Em tempo real E achei interessante Isto a propósito De dizer o Twitter Em Portugal Há umas coisas Que também o Twitter Não muito utiliza em Portugal As empresas estão lá Para influenciar pessoas Para captar com eles E ninguém melhora Às vezes o fichoso Ou as pessoas Estão à frente das empresas Para terem essa influência Exatamente É verdade É verdade Pronto O Youtube Tem mil milhões de utilizadores Únicos Mensais Quase tanto como o Facebook É o segundo motor de pesquisa Influencia muito Os resultados de pesquisa E depois estamos numa era Que não é só isso O Youtube está integrado Com o Google+, Com o website Com o Facebook E todas as redes sociais Que possam vir É o Youtube Ou pelo menos Hoje é o Youtube E provavelmente Continuará a ser É a forma mais democrática De vocês chegarem Ao número de pessoas Que estão ao vosso alcance Aliás O Gangnam Style De um trio de sucesso Que tem se não fosse o Youtube O Homem Eco Aquele homem Com um vídeo muito mal feito No telemóvel Tornou-se um sucesso Portanto Tudo o que são fenómenos virais De sucesso Vem através do Youtube A transmissão em direto Estamos a fazer agora Para o Youtube Também Que as pessoas estão a interagir E gostam muito É um feedback muito positivo Gostam muito desta transmissão em direto Já têm questões para colocar E tudo Quantas pessoas estão a ver agora? Agora a gestão 22 Já tem 30 E o pessoal está a querer dizer Foram jantar Foram jantar Há alguns que já estão a jantar e a ver Há alguns que já estão a queixar-se Ser a hora de jantar A hora de jantar É verdade É verdade Bem Como o Youtube funciona nos Smart TVs Portanto Se tiverem uma televisão Se tiverem uma televisão onde estão a jantar Podem estar a assistir em direto no Youtube Pela televisão Porque a Smart TVs tem essas aplicações Portanto o Youtube é incontornável Eu comecei a levar o meu canal um bocadinho mais a sério Comecei por brincadeira alguns anos atrás Já está desatualizado Já tem 2.300 subscritores Está a crescer bastante Tem 600 mil visualizações E portanto todas as semanas eu agora alimento com o conteúdo Exige muito tempo Mas é um investimento muito bom Seja para que há Nem que seja Nem que vocês não tenham uma empresa Para o vosso marketing pessoal é muito bom E vocês podem fazer Tutoriais de vídeos Podem fazer hangouts Podem criar vídeos Através do PowerPoint Dá para criar vídeos Com o Movie Maker Com o iMovie Não faltam ferramentas Com o telemóvel Com a aplicação Magisto Que dá para todos os meus operatícios Não faltam formas de criar vídeos bons Com qualquer dispositivo que vocês têm Podem-no fazer Basta crerem E depois começam a ter visitas Começam a ver os vídeos mais visualizados Dos 700 vídeos que eu tenho Os mais vistos não são os que eu estava à espera De longe De longe não são É como no Facebook As publicações mais vistas Vocês aprendem com isso É isto que as pessoas querem ver Interessante E no Youtube dá-vos outra informação Quais são os vídeos mais vistos Para mim foi importante Que os vídeos mais vistos Permitiam-me dar prioridade Em criação de cursos online naquela área As pessoas veem o vídeo e gostam Têm os links Depois podem comprar os cursos se quiserem Têm partilho de conhecimento Junto com o parte comercial Mas por exemplo Mesmo os Hangouts que realizo Os mais vistos não são Os mais valiosos de conhecimento Necessariamente Lembro-me O Hangout que fiz com o Homem Eco Também fiz o Hangout com ele Teve de longe Normalmente o Hangout Se quer pode ter 500 visualizações Mil Ele teve 20 mil Mas de um dia para o outro Porque é divertido Não é? É o Homem Eco Deixa-me lá ver E foi um Hangout grande 30 minutos Portanto mesmo assim Teve muitas visualizações E portanto Mais uma vez personalizado Esta capa personalizada Os links O sobre Há aqui muita informação A personalizar Muita Explorem bem Até para a indexação no Google O sobre O vosso site Depois O que é que vocês querem aparecer aqui Eu configurei para automaticamente Quando estou transmitindo em direto Aparece aqui A transmissão em direto Quem entra no canal Vê logo Portanto dá para personalizar Vê logo Ou tiveste que fazer alguma coisa Eu tive que configurar Portanto há aqui uma opção Aqui um link Quando vocês entram Que aparece personalizar Escolhem as grelhas que querem Criei playlists É importante terem playlists Playlists de social media Playlists de vídeo De Excel De Photoshop De várias áreas Tenho muitas playlists também E depois criei uma Puxo em primeiro lugar Que é eventos em direto Posso até transmitir vários Não é o caso É só um de cada vez Ou seja Quando alguém me pergunta Qual é Onde é que eu vejo em direto E digo é VascoMarcos.net Barra YouTube Porque eu criei um link A redirecionar No meu servidor Para o meu canal Assim eu sei dizer De cor onde é que está A transmitir em direto É fácil E é um fácil de curar Redireciona para o meu canal Esse link Através do servidor E está logo ali Clicam Mesmo em mobile Experimentei Se forem à aplicação Do YouTube E pesquisarem VascoMarcos E forem ao meu canal Também em mobile Aparece lá em destaque Clicam Conseguem ver os comentários E interagir Portanto funciona muito bem Estou-me a lembrar O Rui Unos Faz muito uso Dos eventos em direto Faz todas as semanas Tem um monte de gente A assistir E ele adora fazer aquilo Porque diz Eu digo aquilo como apetece Esta televisão é minha É totalmente informal Convida pessoas Por Skype para falar É muito giro É muito divertido E tem muita gente A ver a comentar Portanto no fundo Ele constrói a televisão dele Está à vontade E gosta de fazer aquilo E é uma forma de também aumentar Reparem É Rui Unos Mas ele quer criar Uma ligação mais forte Com o seu público É uma estratégia interessante Onde experimentar a assistir Tem Ele fica gravado também